Música Acertou um, acertou o outro, apita O juiz é caprichoso no relógio ali Olha o jogo pra você ligado na Globo Olha aí que boa jogada fez, agora a posição é legal Pro gol Gol 1 a 0, resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol Firme e na bola Pedro Pro gol 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 Falou um negócio, Kaique, é de impressionar mesmo, o jogo tava equilibrado, não atacou mais, não conseguiu mais ficar com a bola. E não pode sentir tanto assim o gol, tem bastante jogadores que faltam um pouco de experiência, mas não pode se abater dessa maneira. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Quinze minutos do primeiro tempo. Agora sem ninguém por perto, ninguém do time dele. Tem alguma dificuldade, foi marcado. EZAAAAA!!! EZAAAAA!!!! EZAAAAAAA!!! EZAAAAA!!!! tenta dar uma ajeitada no time e uma incendiada no jogo é, forçou um pouco mais, tá começando a acertar um pouco mais a jogada de contra-ataque Jadson prendeu, brigou, disputou Vitinho pode até arriscar o chute pro gol 2 a 2 Antony firme e na bola fez a ação defensiva na sequência ficou enroscado agora na marcação fica com espaço olha o p... p... na frente ele é aquele atacante o Luxemburgo falava de zagueiro zagueiro ele é o atacante atacante ele protege o Luxemburgo falava de zagueiro 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 zague Vitinho foi atropelado, cometeu a falta. E aí vai levar cartão amarelo sem dúvida. A falta bem marcada, o cartão bem apresentado. A bola é para ele, esse lateral apoia muito o ataque. Ficou no chão, a torcida queria a falta, depois ele pareceu ter pisado na bola. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Bateu para o gol, olha ele aí, pelo lado esquerdo, não foi feliz. Recuperou a bola. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 3 a 2. Fala em jogo para você, ligado na Globo, começou o segundo tempo. Recuperou com o moral. Teve dificuldade, perdeu a bola. Dá para bater no gol. Teve dificuldade, perdeu a bola. 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 E o que era complicado Agora fica um terror Voltou pra fazer o corte Pedro Botou na frente Olha a chance do gol Viu e abre pra ele Tem a chance do chute pro gol 15 no relógio Futebol na Globo aqui é a emoção Vivo Até o dobro de velocidade No seu 4G Gol firme, decidido Sem brincadeira pra jogar a bola pra fora Vitinho E vai começar outra vez Na defesa Pedro Tomou a bola Tem alguma dificuldade Foi marcado Vai ter que começar tudo de novo Vitinho Arrascaeta Vai pra movimentação Pelo lado direito Do ataque E o corte foi feito Bom o bote O combate A possibilidade De definir de vez A vitória A direita Bola foi boa Foi bem pra fazer o corte O estádio avisou Que tinha ladrão Pedro Pode até arriscar o chute Matheus Gol O... 5 a 2 E o árbitro apita Fim de jogo Time bom faz gol Ah, o time outro não era bom Goleia Fim de jogo Fim de jogo